Oi, eu sou o Uriel e eu serei o seu apresentador e você deve estar se perguntando por que eu estou com as calças abaixadas. Bem, vocês sabem como vídeos institucionais são muito chatos e eu precisava prender a sua atenção de alguma forma antes que você se reinclinasse na sua cadeira, deitasse, dormisse e parasse de ouvir qualquer coisa que eu estivesse falando. E também, o diretor me obrigou a fazer isso. Então, eu começo do jeito que eu quiser. Vamos? Quem nunca sentiu sede? Quem nunca sentiu necessidade de se hidratar? Quem nunca sentiu vontade de beber aquela aguinha gelada? Aquela aguinha saborosa, sem gosto? Aqui no nosso campo nós contamos com oito bebedouros nas proximidades dos banheiros. Aqui em cima nós temos três. Contamos com dois aqui embaixo e também contamos com três aqui no corredor para a copa e para o banheiro. A copa é tipo a nossa cozinha. Aqui os alunos esquentam suas marmitas e é onde ocorre a distribuição de frutas nos intervalos. E também é um ótimo lugar para fofocar. E também nós temos três aqui dentro da quadra para caso você precise tomar uma aguinha depois de uma partida amistosa de futebol, vôlei ou qualquer outro esporte que o professor esteja passando na hora. A água é fresca e chega tratada ao campus. Então como já dizia o Candy Crush, Delicious! Aqui na frente já temos o quadro de divulgação. É aqui onde você pode divulgar eventos internos e externos ao campus e também possíveis avisos que se queira dar. Logo atrás de mim nós temos a sala dos professores. Aqui é tipo a bate-caverna, só que sem bate, sem caverna e também bem menos divertida. Aqui é onde os professores deixam suas coisas, planejam suas aulas e também tem reuniões. E é claro, se escondem dos alunos, porque afinal quem aguenta tanto tempo perto de jovens? Eu com certeza não. Então, vamos ver o que eles estão fazendo? Colo Terrorista Vamos ver Peraí Peraí, eu sei o que que é isso Eu sei o que que é isso Tá errado, tem alguma coisa errada ali Meu Deus Saindo um pouco desse ambiente de quadros, salas de professores e banheiros Nós temos as salas estudantis Todas com estilo padronizado, contando com dois quadros, um computador e um ar-condicionado Suportando até 40 alunos em cada São encontrados cinco salas em cada lado E é nelas que você terá a maioria de suas aulas padrões e alguma de suas aulas técnicas E se você assim como eu se pergunta se esses azulejos maravilhosos tem em todos os campos A resposta é sim Essas belezinhas nos acompanham em qualquer instituto federal Agora, nós vamos para as partes mais interessantes do... Ô mano, se liga aí, ô Foi mal Os armários Sim, aqueles armários em estilo americano Que se por acaso você viu uma foto deles no site do UFC Deve ter sido o motivo principal pelo qual você veio aqui pra nossa instituição Mas não espere encontrar qualquer outra coisa americana Como festas ou brigas de fraternidade Porque nós não temos essas coisas Nem pessoa subindo em cima de mesa pra cantar What Time Is It? Que nem High School Musical Os armários são distribuídos por todo o campus Nos corredores, no segundo andar Alguns no primeiro andar e outros na quadra Usados para colocar uniformes ou deixar suas coisas durante os jogos esportivos Os armários são muito utilizados para se deixar materiais Entre outras coisas que você não quer carregar ou ficar trazendo ou levando pra casa Se você for de química, o armário será o seu melhor amigo Pois vai quebrar um galho enorme na hora de deixar seu jaleco, luvas e óculos de proteção Nossa instituição procura integrar a todos Contando com diversos tipos de aluno Tendo espaço para todos os jeitos e gostos Menos terroristas, é claro Então, independente de quem você seja ou do que você goste Com certeza encontrará alguém pra ser seu amigo ou sua amiga Se tiver muita sorte, até um namorado e uma namorada Oi E aí, gatinha Sai daqui, garoto estranho Ei, eu sou bolsista da rádio Eu sou legal Volta, por favor É Ela tá amarradona em mim Tu viu a jogada de cabelo dela? Eu sei que ela vai voltar A nossa instituição é tolerância zero à bullying Então, caso você sofra Fale com alguém no Cisai que eu explicarei logo à frente Oi, foi mal, garoto? Tá bom, cara, não enche Essa aí é... Essa aí é a minha amiga Ana Ela é... Tem um pavio um pouco curto, mas... Deu pra ver como ela é legal, né? Seguindo aqui à frente, nós temos a área favorita dos estudantes Os puffs Lugar onde os estudantes ficam para descansar, matar a aula e dormir Seguindo nessa vibe de descanso, nós temos também bancos e cadeiras espalhados por todos os campos Alguns são mais escondidos que os outros Você se perderá um pouco até se habituar a eles, mas logo, logo se tornam fáceis de achar Há também alguns que são tão distantes e escondidos que podem ser utilizados para pegação Fica a dica, hein? E não contem o que eu falei pra vocês Nossa instituição também oferece vários projetos extracurriculares De ensino, pesquisa e extensão Ah, você não sabe o que é projeto de ensino, pesquisa e extensão? São projetos que buscam integrar o ensino, a pesquisa e a extensão Esses projetos têm como objetivo desenvolver o aluno enquanto discente Ou seja, pôr a mão na massa Liderando, sendo criativo E pondo suas ideias práticas, tornando realidade Entre esses projetos, nós temos os... O quê? Vocês acharam mesmo que eu ia decorar tudo isso pra falar pra vocês? Claro que não Entre esses projetos, nós temos o Habita IFC Projeto artístico do Instituto Federal, Campus Brusque Que visa habitar o espaço através da arte O projeto realiza atividades digitais e presenciais, inclusive exposições artísticas Nós também temos a Rádio IFC Web, um meio de comunicação, informação e aprendizagem no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão Através de diversos programas, textos escritos para o blog e ações presenciais Temos também o Ervaterapia IFC, que busca combater o problema do abuso de medicamentos no país, promovendo a conscientização sobre o uso excessivo de remédios alopáticos comprado em caixinhas Aprender quais irão te salvar nas provas e trabalho todo trimestre E de quebra, socializar com o pessoal super gente boa, super gente fina do IEF e com as pessoas externas ao campus Que estão muito interessados em saber mais sobre a importância das ervas medicinais Entre outros projetos, que você pode ver aqui no lado, graças a essa lista que está descendo E não vai precisar esperar que alguém te fale no meio do seu segundo ano sobre um projeto que você nem sabia que existia E aí fica, nossa, nem sabia que esse projeto existia E talvez até entrar nele falando com o professor responsável pelo projeto Para você, que é aluno do ensino médio, pode receber bolsa de até 200 reais estando em um projeto Caso você seja bom lá dentro E caso você seja aluno do ensino superior, da graduação, você pode receber até 400 reais Eu não perderia a chance de estar ganhando dinheiro fácil assim dentro de um projeto numa escola E é até por isso que eu estou gravando esse vídeo Para continuar fingindo que eu faço alguma coisa aqui dentro da rádio e receber meu dinheiro mensalmente E agora nós vamos para o auditório Não, 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 para cá, vem para cá, vem para cá Não deixa ela ouvir a gente Por quê? Você está se escondendo dela? Não, só estou dando mais tempo para ela esquecer de mim para eu estar em cima dela de novo Então você está se escondendo dela Ah, eu acho que aqui a gente está seguro agora Desculpa Nós encontramos agora na biblioteca do Instituto Federal Catarinense Aqui é onde os alunos podem pegar livros emprestados para levar para casa, caso eles queiram usar E também é aqui onde eles podem se esconder para estudar na paz do silêncio Desde Weber na sociologia, a álgebra na matemática Aqui os alunos podem ler o que eles quiserem E também nós contamos com um elevador super top que só pode ser utilizado por alunos e professores com deficiências físicas Mas eu tenho certeza que o movimento na biblioteca aumentaria 300% se o diretor liberasse para todo mundo Então fica a dica, diretor E agora nós estamos aqui no andar superior Um lugar onde nós temos computadores para os alunos usarem E utilizarem para fazer trabalhos, pesquisas, atividades Entre outras coisas permitidas e não pervertidas Como eu já havia apresentado anteriormente Estamos aqui na frente do Serviço Integrado de Suporte e Atendimento ao Estudante Ou, para os mais íntimos, o SISAI Seu objetivo é atender os estudantes de forma integral e interdisciplinar Por meio de programas e ações, buscando sucesso no processo de ensino-aprendizagem, saúde, o bem-estar E a permanência e o êxito estudantil Ufa! Teria sido muito mais fácil se eu tivesse falado isso lendo um roteiro O SISAI também oferece um chazinho do bom E um espaço para caso os alunos queiram vir aqui Para desabafar e pôr a cabeça no lugar Eu venho aqui direto porque eu tenho ansiedade e autoestima baixa Continuando Estamos agora na frente da coordenação É aqui onde toda a mágica da diretoria e da administração acontecem Aqui é dividido por setores como o diretor-geral O DAP, setor administrativo O DEP, direção de ensino, pesquisa e extensão O CGE, coordenação geral de ensino E as coordenações de cursos Como estou preguiça de caminhar Apenas ficarei sentado aqui E o nosso querido editor Vulgo, eu Irá colocar o panorama das salas que eu irei falar agora Logo à frente do SISAI, nós temos laboratórios interdisciplinares Nunca entrei neles mais do que duas vezes Então, precisarei da ajuda do professor Tiago de Física para descrevê-los Então, com a ideia Os laboratórios interdisciplinares, eles são espaços coletivos Para a construção de conhecimento de natureza empírica Prática com respeito às várias disciplinas Em especial no curso A Biologia, a Física, a Química, a Matemática E as matérias fazem uso de recursos computacionais Ali no laboratório Maker Que ele está em anexo Então, qual é a ideia? Primeiramente, quando a gente acessa os laboratórios Ali a gente tem uma série de equipamentos Que remetem às pesquisas da área de Biologia E na sala em conexão Onde a gente tem microscópio Tem equipamentos, tem os materiais ali que a Tati realiza Os trabalhos dela lá de produção de sabonetes Os reagentes Algumas coisas ali organizadas no laboratório E aí, já na sequência A gente tem o outro espaço dentro desses laboratórios Que é onde estão as impressoras 3D São duas, se não me engano, três impressoras 3D E mais uma máquina que é chamada de CNC Cortadora numérica computadorizada A proposta desses laboratórios interdisciplinares Permitir que trabalhos de pesquisa, ensino e extensão Sejam feitos lá com a coordenação dos professores O apoio dos técnicos Para usar dentro dessas disciplinas E todas e quaisquer outras Que tenham interesse E uma finalidade em usar o recurso Muito obrigado, professor Tiago Eu não poderia ter feito melhor A minha esquerda Nós temos os laboratórios de informática É aqui onde os alunos de informática Passam a maior parte do seu tempo Nas suas aulas técnicas Já que a gente não pode ir nos outros laboratórios A não ser com o professor excursionando a gente Contamos com 40 computadores em cada sala Dois quadros e também dois aros condicionados Também em cada sala Para a alegria dos adolescentes que usam shorts Moletons de Imagine Dragons até no verão É nos laboratórios de Info e em geral Que vocês calouros de informática Terão aulas de lógica da programação Hardware e sistemas operacionais Web design e fundamentos da informática Antes de irmos para a quadra Nós temos que dar um destaque especial Para esta arte do artista Douglas Leone Que foi feito através do seu projeto Chamado Povo de Dentro Que enfrenta magnificamente a parede de nosso campus Uma arte simples, mas cheia de significado Ó! Perfeito! Venham, venham, venham Pode vir agora Que agora nós vamos apresentar a quadra para vocês E fique tranquilo com esse som esquisito Que vocês estão ouvindo de fundo É apenas o som do gerador de luz Pode ficar tranquilo que você ouvirá toda vez que vier aqui E nunca irá se acostumar É aqui onde nossos alunos se exercitam Jogando diversos tipos de esportes Ou através dos outros tipos de exercícios físicos Para queimar calorias E manter a sua vida saudável Longe do sedentarismo E eu estou falando com você Gamer sedentário Que fica a madrugada inteira Jogando na frente do seu computador Ou do seu Playstation 4 E comendo comida gordurosa a noite toda E esse ano nós também voltaremos com os clubes Aqui na nossa instituição Nós temos os clubes de handebol Futsal Voleibol Xadrez E tênis de mesa E talvez nós seremos também os clubes de basquete E aí professor Vai ter ou não vai ter clube de basquete? Descubram nos próximos episódios Mas aqui no ambiente da quadra Nós não temos somente a quadra Nós temos também a sala de música E a sala de audiovisual Vamos dar uma conferida? Eu adoro fazer esse tipo de transição Dar um toque profissional ao vídeo Estamos agora na sala de audiovisual É aqui onde tem os equipamentos E materiais necessários Para fazer um documentário Um vídeo Um curta Um filme, longa, metragem Ou seja lá outra coisa Que você queira fazer Porém Os materiais Os instrumentos Só podem ser utilizados Dentro do campus E é por isso Que eu estou fazendo esse vídeo Para usar os materiais do IFC O que? Você achou mesmo Que esses equipamentos Eram meus? O celular sim A câmera não Mas é porque Eu não tenho verba para isso Então Muito obrigado IFC Temos diversos tipos de câmeras Microfones Difusores de luz Entre outras coisas Que vocês vão descobrir Explorando essa sala aqui Estou agora na frente Da porta da sala de música Pois Como podem ver Não tem nenhuma outra sala aqui Além da sala de música E da de audiovisual Vamos entrar agora Para ver como é Estamos agora Dentro da sala de música E não estranhe o fato De eu estar perto De onde estava o garoto Tocando boate azul E ele não estar mais aqui Até porque Ele não estava antes Ele só veio Porque eu o chamei Para gravar esse take Aqui na sala de música É onde os alunos Podem vir para gravar um som Formar a sua própria banda E ensaiar E quem sabe Até no futuro Se tornar o próximo One Direction Também é aqui Que ocorrem vários trabalhos Do projeto de extensão Física e arte Este é um projeto De extensão de física e arte E sim Eu fiz essa piada Mais uma vez Este é um projeto Que dá uma ênfase A divulgação científica Por conta da pandemia Tiveram que migrar Para o meio online E através do meio online O projeto desenvolveu Um ebook Sobre construção De instrumentos musicais Com material reciclado Unindo estes conceitos Com conceitos de acústica Na área da física Saindo agora Um pouco desse ambiente Fechado Da quadra Do ginásio Da sala de música Da sala de audiovisual Vamos agora Para a parte mais importante De uma instituição acadêmica Vocês sabem qual é? Acho que já deu para ver Que é a cantina Obviamente Quem nunca Dormiu na aula E acordou com aquela fome Aquela vontade De comer aquele assado Aquela coxinha Aquele pastel Durante a aula Aqui no nosso refeitório Contamos com diversas mesas Para vocês se sentarem Sozinhos Ou com seus amigos Durante as refeições E se deliciarem Com um belo assado Ou um frito Ou um folhado Ou até mesmo Os três Durante os intervalos E durante o almoço Se deliciar Com o cardápio do dia Mas se você for vegetariano Não se preocupe Pois também temos a opção Vegetariana Que você pode pegar Logo aqui na cabine Dica de estudante Os alunos Também almoçam No cacetiro Mas você tem que ir cedo Para não pegar uma fila E chegar atrasado Para a aula Outra opção É o Angelone É bem mais longe Mas é bom Para quem quer comer Um assado Um frito Um lanche Num lugar mais reservado E também Aqui perto Nós temos o caldo de cana Que é um lugar Onde tem um caldo de cana Maravilhoso Para quem quer se refrescar E para quem quiser se aventurar Tem todo o resto da cidade Contanto que você Não chegue atrasado Você não gostaria De perder uma aula Por causa disso né Eu tenho certeza Que eu gostaria Estamos agora Na frente de um laboratório Que mais parece um container E adivinha Spoiler Ele é um container Mas como eu não tenho Propriedade alguma Para falar de química Já que eu sou um aluno De informática Chamei um grande químico Que faz parte do projeto Física e Artes Em integração E não Eu não chamei apenas Pelo estereótipo Vocês vão ver Do que eu estou falando Fala meus tchucos Tudo certo? Eu me chamo Tim Lattes E meu nome vem do Tim Maia Um grande compostor brasileiro E Cesar Lattes Um grande cientista brasileiro Tim Maia Tim de Enfim Eu acho que vocês já entenderam Vamos para o laboratório? Esse é o laboratório De processos fermentativos Tipo o que acontece Dentro da Yakult Para ficar gostoso Daquele jeito Tem como objetivo Realizar atividades Práticas de fermentação Principalmente A fermentação alcoólica Considerado Um laboratório De alimentos e bebidas É o laboratório Mais utilizado Para as aulas práticas De microbiologia Do curso técnico Em química E do curso subsequente Em cervejaria Que aliás Vocês não podem fazer Porque vocês são menores de idade Uma pena mesmo Chegamos então Nos nossos três últimos laboratórios Dois de ensino E um para pesquisa E os dois primeiros São iguais E é nele Que a magia da química Acontece É o covil secreto Do Dexter Só que vocês nunca verão Um garoto de 10 anos Cientista Que quer dominar o mundo aqui É nesses laboratórios Que vocês terão A maioria das suas aulas práticas Do seu curso técnico Possuem quatro bancadas Auxiliares Para procedimentos químicos Além de diversos outros Instrumentos e itens Que eu ficaria um ano Citando aqui É aqui que vocês terão Suas aulas práticas De química geral Química inorgânica Geodiversidade E geoquímica Fora essas aulas Há também outras aulas Que vocês terão Que não necessariamente É um laboratório Prática profissional Orientada em química E projeto integrador E também temos um chuveiro Um chuveiro que Inclusive a pressão É muito melhor Do que lá de casa E um chuveiro para olhos Caso um amigo Jogue ácido em você Ou você começa a pegar fogo Bem divertido Não é mesmo? Mas é usado Só em casos de emergência E como vocês podem perceber As portas Sempre são abertas Para fora Para caso de incêndios Ou explosões E já aproveitando a deixa É ali que tem o ponto De encontro NIEF Caso ocorra algum incêndio Ou algo do tipo Normalmente não acontece Mas pode acontecer Normalmente não acontece Mas pode acontecer Estamos agora No laboratório de pesquisa Um laboratório Que tem instrumentos Materiais E meios necessários Para você se aprofundar Na sua pesquisa química E é claro Isso você só poderá Se tiver professores Orientadores Ou permissão Para utilizá-los Ufa Finalmente terminei De apresentar Os laboratórios De química Para vocês Mas eu acabei De ser informado Aqui que o apresentador Foi tomar um caldo De cana com pastel Então eu vou apresentar Também para vocês Os laboratórios De informática Vamos lá Esses laboratórios São basicamente Iguais aos outros As únicas diferenças São o formato E o sistema operacional Deles é o Linux Enfim Chegamos no último laboratório O laboratório De bugigangas Ou também chamado Laboratório de hardware Para os mais íntimos Em informática É nele que Encontramos os componentes Necessários Para a construção De um computador Ou até quem sabe Um robô destruidor De galáxias E agora Minha aparição Chega ao fim Eu espero que você Tenha tirado todas As suas dúvidas Porque o apresentador Já está por aqui Até logo Que maravilhosa Essa transição Falei que eu não tinha Chamado apenas Pelo estereótipo Estamos quase chegando Ao fim da nossa apresentação Então Já já vamos Para a parte final Mas antes Eu preciso ir no banheiro Aqui estamos Palco aberto Na verdade Eu estou aqui E você provavelmente Está na sua casa Ou está no auditório Me ouvindo falar isso Palco aberto Palco aberto Também é o nome Dado a um evento Do projeto Habita E FC No qual eles disponibilizam Campos Para fazer performances Artísticas De alunos e professores Para sua comunidade Interna aqui do campus Por ser também Um palco No espaço aberto Aqui é possível Fazer várias performances Musicais Artísticas De formas teatrais Exposições De artes Também Recitações de poesias Entre qualquer outra coisa Que você possa fazer Em cima de um palco E o palco Em formato circular Traz a possibilidade De apreciar a arte De diferentes pontos de vista Por ser ao ar livre Traz uma sensação De integração Entre docentes E instituição Fazendo com que você Sinta que a arte Também faz parte Desse ambiente E se você não puder Sentar em um banco Sente-se na grama E aproveite Pois há espaço suficiente Para todo mundo Chegamos definitivamente Para a última parte Do nosso tour O auditório Vamos entrar? Chegamos então Finalmente Na área do auditório É aqui que você receberão Informações oficiais Da diretoria Seja para serem recepcionados Como vocês estão sendo agora Alguém estará sentado Exatamente onde eu estou Sentado no futuro Que para vocês é o presente Ou seja Para receber qualquer tipo De informações E para palestras também E claro Aqui também é palco Para apresentações teatrais Em 2019 No início de 2020 Também foi palco Para apresentação Da peça Tribobó City Pelo antigo grupo teatral Aqui da instituição Para apresentações musicais Ou de dança Também pode ser utilizada Tendo uma ótima acústica Por ser um ambiente fechado E assentos suficientes Para mais de 100 alunos Se você vier apresentar E passar vergonha Vai ser para muita gente Fique tranquilo Que apesar de ser um ambiente fechado Possui alguns ares condicionados E o que não pode faltar Para uma bela exposição cênica Um backstage Para a preparação do artista E aqui também contamos com um É aqui que acontece a magia Do Nossa Como ele apareceu Daquele lado Aqui há espaço suficiente Para transitar de um lado Para o outro E guardar todos os apetrejos Necessários para as apresentações E também um banheiro Para quem quiser se aliviar Antes de apresentar Agora sim Chegamos ao fim do nosso tour Mas algumas informações Ainda precisam ser ditas O IFC Campus Brusque Oferece um ensino de qualidade E com um diferencial Oferece um ensino técnico Integrado ao ensino médio Ou seja Se você aproveitar bem esse período Você já sai formado Numa área que você já pode trabalhar Também oferece ensino Com os melhores professores Em suas áreas Eles são tipo o cérebro E nós somos o pink Para quem não pegou a referência Pink e o cérebro A rotina pode parecer Um pouco puxada por ser integral Mas os outros pormenores Que a instituição oferece Tipo as extras curriculares Faz com que a experiência Seja completa e seja maravilhosa Tanto que daqui 30 anos Você vai olhar para trás E pensar Caramba Como eu aproveitei O ensino médio Agora sim Chegamos ao fim do nosso tour Chegamos ao fim da nossa apresentação Chegamos ao fim de tudo Deixarei vocês com crédito E irei para casa Assistir o novo Rebeldes Mesmo sem ter assistido o primeiro E agora Fiquem com o que o diretor Tem a dizer Um bom dia a todos E Sejam bem-vindos Ao IFC Campus Brusque Tchau 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 Tchau